A Polícia Civil prendeu cinco pessoas que faziam parte da chamada Gangue da Marcha Ré. O grupo era conhecido por usar carros roubados para arrombar lojas no DF e no entorno. Acompanhe agora na reportagem. O grupo roubava os carros em Águas Lindas de Goiás para cometer os crimes. A forma de agir era peculiar. De Marcha Ré e em alta velocidade, eles invadiam os estabelecimentos para cometer os furtos. A quadrilha já vinha praticando os crimes desde o início de maio, em Samambaia, Recanto das Emas e Ceilândia. Nós conseguimos identificar cerca de 15 casos nesse espaço temporal de um mês e meio, dois. Conseguimos uma quantia considerável em espécie e também roupa por eles utilizados durante os crimes. Um dos suspeitos tinha uma loja de manutenção de celulares em Águas Lindas. A polícia acredita que os aparelhos roubados eram vendidos no comércio. Com os presos, foram encontrados cerca de 50 celulares e dinheiro. Eles vão responder pelos crimes de roubo, receptação e tráfico. Uma médica da Rede Pública de Saúde aqui do DF está internada no hospital de base. Ela teria matado o próprio filho de três anos e depois tentou se matar. O caso foi na tarde desta quarta-feira, na 210 Sul. A criança chegou a ser levada ao Agamibe, mas não resistiu. O caso está sendo tratado como homicídio seguido de tentativa de suicídio. A suspeita é que a mulher sofra de depressão. A pedido da família, a Secretaria de Saúde não divulgou o estado de saúde dela. E um carro da Polícia Militar capotou no Eixão hoje de manhã, deixando dois policiais em estado grave. O acidente foi na altura da 116 Sul. Veja que o carro da patrulha tático, móvel, apatamo, ficou de cabeça para baixo. De acordo com as primeiras informações, a viatura teria sido fechada por outro motorista. Quatro policiais estavam no carro e todos foram socorridos e levados para o hospital de base. Um dos feridos ficou preso às ferragens e foi resgatado de helicóptero. Mais informações e reportagem completa você acompanha no Banho de Cidade, segunda edição, começa às 10 para 7 da noite. E depois do caos que marcou a volta para casa ontem, antes do Jogo do Brasil, a Secretaria de Mobilidade resolveu estudar mudanças no trânsito para a próxima partida. A seleção entra em campo de novo na segunda-feira. Espera-se que até lá seja apresentado um plano para evitar que a cidade pare novamente. Uma das alternativas do governo é liberar a faixa exclusiva e aumentar o horário de reversão das pistas do Colorado e da Estrutural. Até o tempo dos semáforos vai ser levado em conta para dar fluidez no trânsito para o dia 2 de julho, quando o Brasil entra em campo contra o México. A partida é às 11 horas da manhã. Ontem o jogo foi no início da tarde. Mesmo assim, as mudanças podem acontecer e devem ser divulgadas nos próximos dias. Ainda há a possibilidade das alterações durarem o dia todo, diferente como aconteceu ontem, que ficaram só entre o início e o fim das partidas. As possíveis modificações são para evitar o trânsito intenso na região central da cidade e outros pontos da capital, já que para o torcedor, ontem não foi tão fácil chegar para assistir o jogo. Na esplanada dos ministérios, sentido rodoviário, o trânsito ficou lento. Nos eixões sul e norte, nos eixinhos, o congestionamento também era grande. Algumas tesourinhas ficaram lotadas. E os usuários do metrô tiveram que contar com a fé e muita paciência para conseguir chegar em casa a tempo de ver o jogo. Na estação central, as filas faziam curvas. Eu não acredito não que isso aqui é só para entrar, não. A fila onde é que está? Mas depois desse sufoco, veio a recompensa. Quem conseguiu chegar ao destino para assistir a partida, viu o Brasil ganhar por 2 a 0 da Sérvia e chegar às oitavas de final da Copa do Mundo. É, muita dor de cabeça antes do jogo. A gente vai falar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, que está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Será que a culpa disso é do motorista? É claro que não, né? A culpa é do burocrata, é do pessoal da Secretaria de Mobilidade, que agora que eles vão estudar modificações do trânsito, né? Na verdade, quando o caos se estabeleceu, já a partir da hora do almoço, meio-dia e 30, a partir de meio-dia, meio-dia e 30 e até a hora do jogo, quando o caos se estabeleceu, todos esses incompetentes já estavam em casa. Eles, aliás, nem sequer foram trabalhar, a maioria deles, principalmente os chefes, né? A gente paga bem, paga muito bem, aliás, no caso do Detran, até há salários de Marajá, para essa gente fazer isso, para cuidar do trânsito. Mas nem com isso a gente pôde contar ontem, né? Aliás, nem com isso, nem com outras coisas. A gente assistiu, por exemplo, não é, Orengo? Em várias cidades do Brasil, os estádios, aqueles da Copa de 2014, foram abertos para que a população se juntasse, torcesse junto pelo Brasil, com telões gigantescos. Quase todos os estádios da Copa fizeram isso, menos o nosso Mané Garrincha. Tem gente que não gosta de futebol e também, aparentemente, não gosta de torcedores, ali no âmbito do Palácio do Buriti. E a Justiça daqui do DF deu um prazo de cinco dias para que o ex-ministro José Dirceu se apresente ao juiz Sérgio Moro. A decisão sobre medidas cautelares, incluindo tornozeleira eletrônica, cabe a Curitiba. E vamos falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente. Muito boa tarde, Renata. Será que teremos tornozeleira eletrônica para José Dirceu? Pois é, essa é a pergunta, né? Quem vai decidir isso, de fato, vai ser o juiz Sérgio Moro, que é o juiz que inicialmente analisou toda essa questão, né? Veio lá do início mesmo, essa condenação aí do ex-ministro José Dirceu. Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, determinou aí que o ex-ministro José Dirceu fosse solto, que foi exatamente o que aconteceu. Então, ele foi condenado, Rodrigo, a 30 anos e 9 meses de prisão em segunda instância. Então, houve essa condenação pelo juiz Sérgio Moro. Depois, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou essa condenação com essa pena aí de 30 anos e 9 meses. Ele chegou a ser preso, foi preso em agosto de 2015 e ficou até maio de 2017. Depois, o mesmo Supremo determinou que ele fosse solto e aí ele estava preso há um mês aqui na Papuda, até essa decisão de terça-feira. Então, a gente lembra que ele foi preso porque foi condenado em segunda instância e há esse entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os condenados em segunda instância já podem começar a cumprir pena, que é o mesmo caso do ex-presidente Lula, mesmo caso também do ex-ministro José Dirceu. Só que na terça-feira, quando os ministros da segunda turma estavam analisando o pedido de habeas corpus proposto pela defesa de José Dirceu, o ministro Dias Toffoli falou o seguinte, olha, ele vai ter a possibilidade de recorrer em instâncias superiores e pode ser que essa pena, até então de 30 anos e 9 meses, seja reduzida. Há essa possibilidade, obviamente. E aí, pode ser também, corre-se o risco de ele ficar mais tempo preso do que deveria ficar. Por isso, esse entendimento foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e por isso que ele foi solto. Ontem, ele esteve no fórum aqui de Brasília, nós temos essas imagens do ex-ministro José Dirceu saindo desse fórum, um procedimento de praxe, ele foi lá e aí teve essa decisão agora da justiça aqui do Distrito Federal determinando que ele tem que ir até segunda-feira, até Curitiba, porque vai caber ao juiz Sérgio Moro determinar, por exemplo, em que cidade que ele vai aguardar aí esses recursos, se ele vai ter que usar ou não essa tornozeleira. E, claro, voltou à toma essa questão aí da decisão do Supremo Tribunal Federal, dessa possibilidade de começar a cumprir pena em segunda instância, aos condenados em segunda instância ou não. E o PCdoB entrou também essa semana com uma petição, pedindo uma agilidade aí do Supremo para que analise uma ação exatamente que pede também que os condenados em segunda instância não sejam presos, Rodrigo, que eles só possam ser presos, começar a cumprir essa prisão depois de definida aí todas as possibilidades de recursos. Então, mais uma vez, volta à tona esse grande debate, Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, Cláudio Humberto, a pergunta persiste. Condenado em segunda instância, deve ou não cumprir a pena? Olha, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. É muito provável, portanto, que aquele recurso do ex-presidente Lula, por exemplo, que o ministro Fachin mandou para o plenário, nem sequer venha a ser apreciado. Afinal de contas, é assunto vencido. Isso já foi definido. A decisão da segunda turma sobre José de Seu não se aplica ao Lula, porque na questão do José de Seu, a alegação do ministro Dias Toffoli, amplamente questionada, é a de que há uma possibilidade, ainda que remota, muito remota, de se alterar a dosimetria da pena do José de Seu. Isso não se aplica no caso do Lula. O caso do Lula já foi definido, inclusive, naquele julgamento de habeas corpus, negado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que pretendia impedir ou retardar ou postergar o cumprimento da sentença de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. São casos bem distintos e a má notícia para o Lula é que, eu até publiquei isso na minha coluna de hoje no jornal Metro, que é o jornal diário do grupo Bandeirantes de Comunicação, a informação de que pessoas ligadas à justiça, juristas e até magistrados não apostam numa mudança de concepção, de atitude, de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, embora por votação apertada, deverá manter, se isso for a julgamento, o que é provável que não aconteça, mas, indo a julgamento, é provável que o Supremo mantenha o ex-presidente preso por uma margem ali apertada, seis a cinco, mas é a mesma, o mesmo placar daquele habeas corpus que foi negado sobre o mesmo assunto para o ex-presidente. E a seguir, você confere uma reportagem especial que a gente preparou sobre a Igrejinha da Asa Sul, que hoje completa 60 anos. Urbana Cidade, volta já!